Oi, eu sou a Alessandra do canal Alessandra Mamusca. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente, não vou falar sobre emagrecimento, mas mesmo assim vou passar uma dica aí pra quem tem gato, pra quem tá afim de dar banho em gato em casa, né? Às vezes o proprietário mesmo quer pegar e ir em casa dar um banho, mas tem medo, não sabe direitinho o que fazer. Então vou fazer esse vídeo hoje. Quem já gostou do tema, não esquece de deixar um like, deixa um comentário se você tem gato, se dá banho em gato, se conseguiu, se não conseguiu, que depois eu vou responder tudo com o maior carinho, tá? E como sempre eu gosto de começar, né, um vídeo aí dando banho em gato, a primeira coisa que eu peço, né, deixe tudo já preparado antes de pegar o gatinho, tá? Então já deixei aqui a toalha, o secador, não sei se eu vou conseguir usar, porque é o Léo que eu vou dar banho hoje, ele é um gatinho meio temperamental, eu até fiz um vídeo nele aí, dele, já tem um ano, a produção vai colocar aqui em algum canto do vídeo, pra vocês assistirem, eu dei esse banho nele no chuveiro, aqui de casa, né, quero um banho ali mais calmo, mostrando também uma maneira certa de se dar banho. Hoje eu vou dar banho nele aqui na banheira, é a primeira vez que ele vai tomar banho de banheira, então vamos ver, eu vou tomar todos os cuidados que eu já costumo tomar quando eu pego a primeira vez um gatinho, né, o primeiro contato, e eu quero ver aí como que ele vai se sair, se vai dar certo, eu acredito que sim, tá? Porque apesar dele ser temperamental, se você fizer todos esses cuidados, vai conseguir sim dar o banho no gatinho, tá? Então por isso que eu vou contar toda a história antes, que eu vou chegar com ele e já vou pro banho, justamente pra não aumentar esse estresse, por ele já ter estressado, já ser estressado. O dia hoje tá um dia bem quente, né, então quando é um gato que eu não consigo secar com soprador, com secador, que é no caso o meu gato, né, esse meu gato não, na verdade esse gato, o Léo, é o gato da produção, tá? A pessoa aí que edita os meus vídeos. Então é o gato dela, e ele é um gato, né, que era só acostumar a tomar banho com chuveiro, né, não tomou banho, nunca se secou com o secador, muito menos soprador, porque ele não gosta, enfim, é o temperamento dele, a gente tem que respeitar. Então eu escolhi hoje, que tá um dia bem quente, são 11 horas da manhã, então o sol tá estralando, porque justamente eu vou secar ele bastante com a toalha, bastante mesmo, vou tentar usar o secador, que é pelo menos o quentinho ali, vou tentar. Se ele não deixar, eu vou respeitar, e vou soltar ele no solzinho, ele mesmo vai fazer o seu serviço, ele mesmo vai se secar, tá bom? Então é isso, vou passar novamente. Já se você tá aí na sua casa, nessa quarentena, né, ah, eu quero dar o banho no gato, então faz dessa maneira, ou então se você tem um gatinho aí e gosta de dar banho, então usa sempre dessas minhas dicas, que é bem mais tranquilo pra você dar banho no gato. Já deixei tudo fechado, em primeiro lugar, pra não entrar nenhuma corrente, né, de ar frio, e justamente como ele é um gatinho mais temperamental, pra não correr o risco dele escapar aí com sabão no corpo, né, e aí depois fica ruim. Já deixei então aqui a toalha, vou deixar também uma água quente, já preparada. Como eu sempre mostro, né, eu já deixo a água assim, ó, nesse balde aqui, eu já deixo quentinho, tá? Eu uso dessa maneira aqui na minha casa, e um potinho que eu vou molhando ele aos poucos. Vocês vão acompanhar, mas a dica é, já deixa quente, por quê? Pro gato não escutar o barulho do chuveiro, tá? Às vezes o barulho do chuveiro que é quente, né, que faz aquele barulhinho de motorzinho funcionando, estressa o gato, às vezes não gosta, fica incomodado, enfim, o barulho da água caindo. Então já deixa essa bacia, esse balde, não sei o que você vai ter aí na sua casa, já deixa preparado com a água quentinha, quando tiver tudo pronto, né, aí você busca o animal. Aí sim você vem com ele, já vai tá com tudo pronto, não vai ter nenhuma gafe, né, algodão, já deixa o algodão perto pra tampar o ouvido, todos esses cuidados, tá bom? Então agora eu vou lá buscar o Léo, e vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer hoje, vamos ver como ele vai se comportar. Ele tá com o pelo bem mansoso, tá sem brilho, tá umainhaca, já vai fazer um ano que ele tomou aquele banho, só pra vocês terem uma noção, tá? Então eu vou lá buscar ele. Água bem quentinha, tá vendo? Ó, tá enchendo o meu balde, tô até falando mais alto aqui, é esse barulho, tá vendo? Barulho da água, barulho do motor, o chuveiro às vezes funcionando, que acaba estressando o gatinho também. Então às vezes você tá andando aí nessa parte do banho, e fala, ah, eu não consigo dar banho, o gato não deixa, o gato pula. Então deixa uma banheira, uma bacia, uma banheira, ó, o gato tá chique, já deixa uma bacia de água quente, tá? O meu tá encheu. Meu balde já encheu, eu voltei aqui pra falar mais uma dica, né? Deixa o algodão separadinho e deixa o algodão extra do lado já picadinho, porque às vezes sai do banho, né? Ele chacoalha, às vezes voa longe, você fala, nossa, e agora não tem mais algodão, não tem ninguém em casa, tô sozinha, como é que eu vou fazer? Não vou enxaguar a cabeça do gato? Senão vai encher de água o ouvido e aí, né? Corre de dar dor de ouvido, dar um rotite, enfim. Então deixa mais de um algodão perto já picadinho, além dos que vai colocar no ouvido do animalzinho, tá bom? E lembrando, ano passado eu dei o banho no Léo, no chuveiro, né? Pra mostrar aí que é possível, alguma maneira, tá? E o ano passado eu ainda não tinha banho em tos aqui na minha casa. Hoje eu tenho banho em tos aqui, então por isso que eu vou usar essa maneira aqui de tentar dar banho na banheira, no Léo, tá? Então por isso que eu tô tendo essa facilidade. E esse é o Léo, gente, ó. Peguei ele dormindo, outra dica que eu dou, pegue sempre o gatinho, quando tiver naquela horinha de soninho, sabe? Que eles vão nem perceber muita coisa. Não vou cortar a unha também, tá? Tá aqui com a unha bem comprida. Vamos lá. Outra dica, gente, principalmente gato. Não tenha um barulho, não tenha um barulho. Porta batendo, fecha batendo, coisa caindo, shampoo, vidro de shampoo caindo. Não deixa isso acontecer. O animalzinho vai ficar mais estressado. Calma, Léo, calma. Calma, Léo, calma. Calma, Léo, Léo. Ô gatinho, ô meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu não tô gostando. Não tô achando interessante isso, não. Eu tava dormindo. O que que aconteceu? Conversa bastante com ele, também ajuda. Ele tava bem agitado aqui, ó, pulando. Acalmou. Ai, não tá dando pra ver direito. Agora que eu vi, gente. Pera aí. Pera, pera. Aí, agora melhorou. Ó a toalha furada, gente. Não liga não. Repara, tá? Ai, menino. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Hum? Hum? Nossa, gente. Você vai me fazer massagem? Nossa, que delícia. Ó, ó, ó. Ó a chacoalhada que eu falo. Aí joga o algodão lá na janela. Nossa, mas vai ficar cheiroso demais. Mãe dele vai dar um cheiro nele, assim. Vai dar um cheiro nesse pescoço. Vai ficar doida. É. Calma, louca, calma. Tá acabando, tá acabando. Nossa, tem que lavar tudo. Tem que lavar. Parece ainda lavar o rabão. Aê, muito bem. Tem que lavar o rabo, Léo. Calma, calma. Calma, Léo, Léo, Léo. Não vai fugir. Calma. 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 Ah, que gostoso. Depois vai dormir a tarde inteira, né, filho? É, vai dormir a tarde inteira. Olha, tem xixi Normal eles fazerem xixi, tá, gente? Estimula, né? Então eles acabam fazendo xixi mesmo Normal Vou dar uma escovadinha Com ele ainda com shampoo Pra poder tirar bastante pelo morto, né? Dorme na cama Dorme dentro de casa, então Olha, olha Que é legítimo de qualquer jeito Nossa senhora, bom parto Espero um pouco Rambando, filho Eu, hein? Pronto Pronto, 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 pronto Vamos enxergar Aí, ó Que delícia Agora gostou, né? Dá água quentinha, você gosta Safadinho Investe Não possa nem, não basta Três, terceiro Já tô 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 Muito bem, muito bem, muito bom. Acabou, pronto. Vem, vem, Bela, a toalhinha, vem. Ai, que beleza. Vem, amor, vem. Pronto. Pronto. Olha que coisa mais linda, gente. Um nenenzinho, parece um nenenzinho no colo, assim, rolarinho na toalhinha. Foi muito bem, viu? Até gostei mais porque ele já tá acostumado com o barulho do chuveiro porque ele tomava banho no chuveiro. E deu até pra lavar a cabeça dele com o potinho ali, né, sem água do chuveiro caindo em cima dele. Eu achei até que foi mais tranquilo que o outro vídeo que eu fiz. Agora vamos ver se ele vai deixar eu secar ele um pouquinho, pelo menos com o secador mesmo, né, com o quentinho. Pelo menos um pouquinho de quentinho nele pra aquecer mais o corpinho dele. Vamos ver, eu vou testar hoje. Ok. Obrigado. É sempre importante também lembrar de tirar o algodão, tá, gente? Tirei. E tirei. O animalzinho não sabe falar, né? Então, tadinho. Então, olha, eu vou enxugar ele bem aqui com a toalha. A toalha tá véia, tá? Mas tá seca, não importa. A véia tá rasgada, mas tá limpa e tá sequinha. Então, eu vou enxugar ele bastante com a toalha, né? Porque ele é meio estressadinho, não gosta muito de secador, de soprador. E aí eu vou tentar ligar o soprador, que é o quentinho nele, pra ver se ele deixa um pouquinho, pelo menos. Vamos ver. Aí depois eu vou aproveitar o sol e pôr ele no sol. Tá rosnando já, gente? Vamos ver se ele deixa. Vamos ver se ele deixa. Então é isso, ele já deixou soprar bastante, já tá, ó, bem seco até. E agora eu não vou parar de estressar. E aí eu vou liberar ele pro sol, ele vai se lamber, vai ele mesmo se secar. Depois eu mostro ele sequinho. Merece um beijo, né? Se comportou bem, eu achei. O que vocês acharam? Coloca aí no comentário. O que vocês acharam? O que o Léo ficou? Ficou um bom menino? A cara dele de azedo. Não aguento. Pronto, né, bem? Agora vai mais se secar. Aê, que gostoso. Pss, 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 pss. Não, tá quase seco, Léo. Pss, pss, pss. Hum? É, vai no sol, amor. Vai? É, vai no sol. Tá tomando outro banho, Léo? Pss, tô. Léo, pss, você tá tomando outro banho? Hein? Agora sim, né, Léo? Tá lindão, né? Pss, pss, pss. Olha aqui pra mim. Fala tchau. Fala tchau. Um beijo. Até mais. Tchau.